A União Desportiva de Santarém empatou na manhã do dia 25 de Maio com a Lusitânia dos Açores em partida decisiva da fase de apuramento para a Liga 3 de Futebol. Na partida que se realizou no Campo Xandas Padeiras em Santarém, o futbolista João Pinto marcou do lado da União aos 40 minutos na sequência de um livro direto. A equipa de Santarém precisava da vitória em casa para conseguir a subida de divisão, algo que já tinha sido assegurado pelo Vitória Futebol Clube que está na mesma série de apuramento. Com um empate a uma bola, a equipa escalabitana vai permanecer no Campeonato de Portugal na próxima temporada.